Ah, vamos nós! Começa a grande decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. Quem levantará? E tem uma grande história no futebol brasileiro. Sassá ajeitou, Igor Bolt avançou, pode tentar de longe, invadiu, bateu colocado! Primeiro bate, levanta a cabeça, tenta a ligação na grande área, dominou, deitinho, girou, bateu! Outro mundo abriu os braços e levantou. Ele sabe que pegou no braço dele. Aliás, a bola vem da direita. Guilherme Queiroz, pé direito, correndo lentamente na direção da bola. Gol, gol, gol! Gol! Gol, Augusto, gol, Augusto, o pênalti! O time quadricolor marca na frente na decisão. Na direita é quem recebe o toque. O Brusque chega com muita gente de amarela no campo de ataque e cruzamento. Está na cara do gol, vem de vinho, perdeu! Ele se teve, olha o ataque do Amazonas. Rafael Tavares avançou. Igor Bolt recebeu na grande área. Diego Torres bateu! Gol, gol, gol! Gol, 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 do Amazonas! Diego Torres! Jogada rápida, combinada pela direita. Na entrada na grande área, se apresentou, pisou na área para finalizar e fazer o gol! Empata a onça, pintada no gigantinho, no Augusto Bauer. A autorização da arbitragem partiu. Diego Torres levantou. Direto! Olha lá, bateu no... Avança pela direita. O Amazonas com o Patrick e cruzamento na grande área. Lá vem eles, Castar! Gol, gol, gol! 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 Gol dele! Castar-quilheiro! Sassa crack no campeonato! Sassa decisivo! Sassa polêmico! Sassa irreverente! Sassa, 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 sarrada! Tinha que ser dele! Decisivo! Frio! Décimo oitavo gol dele no campeonato brasileiro da... Hebertão Bala levantou, fechado! No alto, o Michael cortou o rebote! Oh, que incrível a defesa do Mardem! Uma vez pela direita, Diego Tavares, corta pra dentro! Toca pra trás, Potiguar, cruzou, Tobinha de cabeça! Pra defesa do Edson! Contra-ataque, PH! Nossa, o Potiguar deu uma voadora! Vai tentando o contra-ataque! Patrick, foguinho por cobertura! Vai acabar! Acabou! O Amazonas Futebol Clube é campeão da Série C 2023! A onça-pintada mostra como se faz! 2019 nasceu! 2023, o primeiro título nacional! Parabéns ao Amazonas! Que campanha da onça-pintada! Vitória épica fora de casa! Chama de paixão, perseverança! Continua a arder no coração do torcedor do norte do Brasil, do torcedor amazonesse! Opusão!